E aí Mitos que acompanha o canal, aqui é o Mark, no vídeo de hoje eu quero mostrar como que a gente altera essa página inicial aqui, vocês estão vendo essa página inicial aqui do Google, tem como você mudar isso aqui cara, colocar uma imagem personalizada tá, não precisa ficar vendo isso aqui sempre a vida toda né, tem como a gente alterar, então vou ir lá bem direto ao ponto, até deixei uma imagem já salva aqui pra mim usar, você vai clicar aqui nesse embaixo aqui ó, tá vendo esse personalizar aqui ó, vai tá essa opçãozinha aqui, bem no cantinho aqui da página, você dá um clique aqui ele vai abrir as imagens, tem as imagens padrão aqui do próprio Google tal, você pode escolher, vai vir, isso aqui vem todos tá, imagens padrões, aí você quer uma imagem personalizada sua, então a gente vai ter que fazer um upload, clica aqui no upload do dispositivo, vamos aqui de novo pra vocês ó, essa opção aqui, beleza? Upload, lembre-se que também tá no, cadê ali, plano de fundo ó, aqui nesse cantinho esquerdo ali, plano de fundo, deixa eu tampar aqui pra vocês ver só ele, deixa eu ver assim ó, o primeiro ali, plano de fundo na esquerda, beleza? Você vai ter que tá nessa opção, seleciona upload do dispositivo, vai abrir aqui a sua janela pra você escolher onde tá a sua imagem a partir disso, você vai, a minha eu deixei em downloads, vai lá na imagem que você quer, se tiver na área de trabalho, se tiver em alguma outra unidade, só escolher, escolher essa aqui do Balboa, eu vou clicar em abrir olha só cara, que massa que ficou, agora toda vez que eu abrir o Google aqui, eu vou até é, mostrar pra vocês, vou abrir uma nova guia aqui ó, ó lá, já abre com essa imagem também então você consegue personalizar, é uma dica simples, mas é bem legal né, você colocar um algo diferente, porque enjoa né cara, que negócio do Google pelo resto da vida, pelo menos pra mim já, já não, não é inspirador, então é isso, eu agradeço a companhia, a atenção de todos, espero que tenha ajudado e nos vemos na próxima, adiós!